Vascon, Vascon no chique, mas acho que não pode, né, mano? Ué, ratão, eu te falei que ia ser passeio aqui, mano, cala tua boca então, passeio, nada. Está cansado das suas skins? Quer fazer aquela grana extra na sua conta? Então venda seus itens de CSGO na melhor loja do Brasil, Arts Pass Store, a loja oficial do canal feita para você. 100% de segurança na hora de comprar ou vender suas skins, os melhores preços do mercado, apidez no atendimento, o lugar perfeito para montar seu inventário dos sonhos. E aí, tá esperando o quê? Utilize agora mesmo o cupom ARTS para ganhar mais desconto na sua primeira compra. Arts Pass Store, o mundo das skins, tem burocracia. Aqui tá chegando aí um salve, será que eu salvei o título? O título tá certo? Mano, eu acho que eu tô ficando meio com o sol, tô ficando meio bugado. Será que é isso? Opa! Aqui, round pistol, chegamos no momento certinho, não perdemos nenhum momento, mano. Temos sorte, temos sorte. Pode chamar, rapaz, era pra colar, porque aqui começou G1 contra a Fúria. Só sobrou o carcerato aqui agora, é isso, mano. Quantos são vocês, pô? Quantos são vocês? O pior é que você não sabe, mano. Eu fechei a live sem querer. Eu fechei a live sem querer. Vou tentar fazer até o final, mano. Não sei se vou conseguir ou não, vou tentar. Esses atrasos aí acabaram me atrasando um pouco, mas, mano, vou tentar, vou tentar. Me esforzarei aí o máximo, pode confiar. E aqui, a Fúria devolve. Três horas da manhã. Pô, mas três horas da manhã é tranquilo, até tranquilo. Bom, eu estou fazendo live, não é uma hora e trinta e cinco minutos, não. É quase já quantas horas? Já até me perdi de quantas horas. É que eu fechei a live sem querer. Mas já são quantas horas aí, chat? Tinha 14, 15, quase 16 horas aí de live, mano. De live, falando. Ativo. Ah, que loucura. Muito obrigado, geral, pela moral aí. Mas tem sido muito maneiro, mano. Quase 16 aí, quase 16. 15 horas e 40, 15 horas e... Aqui, peraí, só a luvinha. Só a faquinha. Ei, mano. Estão me ouvindo? Eu mutei. Caraca, na moral, fui jogar água no rosto ali, parecia que eu fiquei mais cansado, mano. Que isso? Quem falou que fui jogar água no rosto aí, não? Meta não, mano. Opa. TRK. Hum, NT ali. Então, pô, a gente, mano, é uma transmissão, pô, raiz. Underground, né, mano? Underground. Underground. Mas é nóis, Guilherme, pô. Obrigado pela informação. O ratão tá ligado, mas não tem muito que eu possa fazer, né, mano? O ratão é classe operária, igual vocês, pô. Ratão é classe operária igual vocês, não tem o link. O nego deve me achar um otário, mano. Vai rolar 7x1? 7x1 não rolou hoje, rolou 7x2 e olha o pesadelo. Não quis saber de nada, tá? Apertou W, saiu rushando. O drop sabe que tem outro ali. Opa, mas aí o drop foi muito displicente também, pô. Corre, pesadelo. Corre que essa briga aí não é pra tu, não, mano. Só rabo. Calma, rato. Só tô jogando a arma pro meu amigo ali. Zap pra morena do carnaval? Que isso, cara? Como é que cê sabe, Vasco? Porra, Vasco. Morena do carnaval tá indo viajar, mano. Tô indo viajar. Onde é que o maluque tá? Posição aí. Muito boa. Que isso, que isso. Cameraman boa. Voltou no maluque, né? Pô, tinha que mostrar a tela do maluque. Tá ligado? O CS tem que tá... A comunicação com teu time ali tem que tá muito boa, mano. Durante o jogo, a pós... Esperança e no fim perdemos um proibido mais tudo. Quero o Brasil campeão no mesmo pelo menos uma vez mais. Mas eles sempre têm... Cara, tá difícil a situação pro Brasil. Sei muito bem o que cê tá falando, mano. Pega a visão. Essa estatística aí não tá errada? Não tá errada não, mano. 50% de chance, mano. Ou vai dar bom ou não vai dar, pô. Que isso, pô. Vocês tão ligado. Já, já. Quando acabar esse jogo. Até acabar o jogo. Então vá lá, mano. Faz a boa aí. Pô, ratão. Não rola um acordo entre PEN e Vascão. Igual OG e Red Bull. Só pra ter o chique do Vascão no mesmo. Caraca, tá aí. Tropa aí do Rato Feliz. Rato de torcida aí da Vaspen. Mano, tamo junto. Cara, não sei, né. Quem sabe aí um dia aí. Vascão, Vascão no chique. Mas acho que não pode, né, mano. Ué, ratão. Eu te falei que ia ser passeio aqui. Mano. Cala tua boca então. Passeio nada. Já é. Tá vendo a live? Então tá respondido o giga aí. Pô, mano. Me desculpa aí a galera aí. Que eu sou meio monossilábico às vezes. É porque às vezes eu fico muito tempo em live. Pô, eu acabo não respondendo, sacou? E agradecer a toda rapaziada que me sigam no Instagram aí também, pô. O Antônio, o Andresito, o Fadis, Facid, Fazi, o Joel Pisano, o Joff, o Zerone. Toda rapaziada aí, mano, que fortaleceu o Ratão aí. Sabe que é um jogo difícil. E não é... Sabe que é um jogo difícil, mas o favoritismo total aqui é pro time da Fúria, mano. Até por questão de ranking mesmo, resultados, campeonatos recentes, enfim. Ué, Ratão, tô felizão. Economizou uma grana violenta hoje. Pô, Tadashi, é isso, mano. Que bom que deu tudo certo aí na sua negociação aí, de trabalho, de vida. Deu bom que você conseguiu economizar, mano. Sempre bom salvar dinheiro aí, mano. Cuidado aí, educação financeira. Então é isso, Tadashi. O Ratão tá sempre contigo. Sabe que eu gosto de você pra caramba, que sempre apoia a live aí, mano. Sempre apoia a live. Lembrando, a rapaziada que tá chegando aí agora, Ratão, tá aí aqui na transmissão desde três e meia da manhã, mano. Já são dezesseis horas de live aí. A maior transmissão da minha vida, a mais especial também. Mas tô amarradão de estar com todos vocês aí. Espero que esteja mais... É, qual é? Ratão, faz quanto tempo que você acompanha a CS, cara? Bastante tempo, mano. Bastante tempo, mano. Já vi a vida toda aí, mano. Já vi a vida toda aí, mano. Eu acompanho bastante o CS. Avião quase não saía do chão, mas era barato, mano. Ryanair era sinistro. Não era nem quando saía do chão. Era quando pousava, mano. Porque tu ouvia aqueles barulhos de parafuso. Bagulho mexendo pra caraca. Pô, só quem já andou de Ryanair aí, mano, sabe. Qual é, Ratão? O Elige tem contato vitalício com a Liquid. Por que eu nunca vi um moleque em outro time, mano? Vai, eu não faço ideia como funciona o contrato. Do Elige aí, mas eu Elige o jogador aí que tá há muito tempo com a Liquid mesmo, mano. Ah, deve ser prata da casa ali, mano. Ué, Ratão, o formato é MD3? Não, mano. Aqui é MD1. Perdeu, saiu, mano. Perdeu, ralou. Perdeu, próximo. Quem perde, joga contra quem perde. Quem ganha. Aqui, pesadelo. Apertou o W. Conseguiu ganhar bastante espaço aqui no bombe da B. Ah, será? Consegue atrasar o W. Aqui acabou, hein, rapaziada. Aqui acabou. Elige é um dos donos da Liquid? Será, mano? Sei lá, né, mano. Às vezes até é, né, mano. Às vezes até é, eu não faço ideia. Às vezes até é, eu não faço ideia. Ah, Ratão, MD3 é só no 2-0 ou no 1-2? Mano, eu acho que no 1-2 é MD3 também. Não, 1-2 não tem, né, mano. 1-2 não tem. Tô falando, é no 2-0. No 0-2 não tem, mano. No 0-2 não tem. Ah, ele tem porcentagem de sócio? Ah, então tá explicado aí. Aqui, o Júri ainda consegue guardar a AWP? Não. Fui encontrado pelo pesadelo aí. Se é aqui. Ratão! Se chegar no top 8, eu drop 20 subs. Pô, mano. Se chegar no top 8 de Major aí. Vou ficar muito feliz, Tadashi. Vou lembrar, hein, Tadashi. Vou lembrar, hein. Bom, aqui, o time da T1 fez um round bom, consegue dominar aí o bomba da A, vai plantar a bomba e vai ter que segurar esse retake agora com a 4x4. Tá queimando aí, safe. Nossa, o safe acabou queimando muito ali. Será que eles vão guardar? Será que eles vão jogar? Vão jogar, né? Vão jogar. Estão ali, treinando a situação de retake. O drop clicou. Albus, com medo de ser direto. Acaba. Sobrou agora uma look e aqui acabou. Aqui acabou. O time da FURIA aí consegue vencer essa partida. E, cara, garante aí. Mas... A primeira vitória, na verdade, esse primeiro jogo de estreia aí que a gente pôde acompanhar. Parabéns aí. Para os jogadores e o time da FURIA pela vitória. Bom, já... Se inscrever. year flirt. Eu liso... Segura! Eu estou... Até a próxima...